você tá ligado qualquer espacinho aqui ó solta o som DJ na moral mesmo hoje estamos aqui para fazer mais aquele vídeo que vocês gostam tanto tá ligado vamos aqui trazer deixa eu arrumar o microfone aqui nem mesmo e é isso estamos aqui hoje de volta para vocês aqui daquele jeito aqueles vídeos que vocês amam de polêmicas de traitors e hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo novo para vocês e dessa vez é o react da diz de bici ref para todo mundo aí que está atacando ele tá ligado menotode e matuations e tudo mais e todo mundo é assim mesmo vamos trazer o reato do som dele para vocês aí no dia de hoje né sonzeira aí que vocês estão pedindo há muito tempo então vamos começar aí com o vídeo já se inscreva nesse time já não deixe de me seguir nas redes associations tá ligado o primeiro link na descrição minha loja de iphone sons diretamente dos united states não deixe de passar lá é interessante que você passe lá e segundo link nada mais é do que o meu canal de blogs de code e de free fire tá ligado mas enfim vamos fazer esse vídeo para vocês aí agora a música leva o nome de se o walk então vamos trazer para vocês esse bagulho show mas a câmera aqui e ver o que temos aqui nesse som de rafa moreira bici ref vamos escutar aqui tem uma participação do chave também quem quem go se você acha com a porra e não manda de flow sua última coisa que me diga nenhum a sua entrevista se me atapou rockstar no beat e aí e aí e aí chave arte na gangue novo lançamento low order choppa na backpack e supreme de pisco é a bizarra da malada em Correm, bus, down, papex, homenagem, voyeur Isso que eu casei, tem mulher Seminar, deve ser virgem Meus mãos fazem, swalking em cima de você Minha série, a verdade vem do suprimento Devolta por cima no pior momento Ei, feliz que eu volte cantei Sando ali na área, eu sou a chileira Eu faço as rimas, eu canto em primeiro É um dos meus amigos, se estipendou com você Você disse que era meu fã Moçando a série no que decorou todas as minhas vezes Rassar, meu beat, iai, iai Xavier, my gang, salve Gustaveira BSB, plug, barulhos, tem trem, você tá no problema Salve, rua 6, Zé Ambo, Bela Vista, Inferninha, Comando Ipanema 1536, dragas, repressas, fire, treta, seu, show Nole, MD, cash, cash Você que eu sou, uma parte invejosa, invejando meu sonho Você tá fudido, falou mal da gang, não é pro 14, faz tudo Eu sou o maior topstar do Brasil Traficando na favela de fuzil Celular, no viva, voz tá tranquilo Olheiro, discreto, não tem a ser Temer-me vermelho, cê sabe, eu te odeio Seu filho da puta, não vai me prender Morador, empurrado, tá tenta, passando informação Não vai ver com os puxar, vendos Intervenciando meu perfil com inveja do meu dinheiro e crescimento Pedir flow, tá? Ó, que isso, mano Que isso, caralho, ficou um clipão, hein, mano Na moral, vou falar pra vocês Vamos comentar aqui sobre esse bagulho que vocês pediram, né Daquele naip Vamos comentar aí pra vocês sobre isso tudo aqui, né Enfim, é... Peace, ref, seus ref E, mano, vou falar pra vocês agora sério Agora vou falar sério Mano, particularmente gostei muito da questão do videoclipe, tá, mano Achei da hora demais essa produção Uma qualidade muito superior mesmo, tá ligado Questão de, é... Tanto a resolução e tudo mais Bem HD, o bagulho top E essas transições ali com fotos, assim Meio que gifs, isso ficou muito foda Gostei muito da produção visual, tá ligado Vou ser bem sincero pra vocês Parabéns a Low World aí pela produção E, mano, é... Falando pra vocês também sobre a questão da música e tudo mais O beat também é um beat, aquele beat mais plug, né Bem costume do Rafa Moreira E... Achei da hora a produção, a mixagem, a masterização Também foi com o bagulho equilibrado Já tô acostumado a escutar o som do Rafa dessa forma, tá ligado E particularmente também me agradou bastante É claro que com certeza iria sair ataques Nessa altura do campeonato, né Não tem como negar que não ia ter ataque Que não ia ter cutucadinha Que não ia ter... Você tá ligado, né, mano Você tá ligado que não tem como não soltar o bagulho, né, mano E, pô, achei da hora a forma como foi apresentado o som Acho que vai causar uma repercussão Principalmente devido aos ataques aí, né Você falou mal de mim na entrevista E tudo mais E, mano, ficou top Ficou top Eu quero saber de vocês o que vocês acharam Não cuspi no microfone Meu Deus O que vocês acharam aí agora, mano? Vocês acharam da hora O som, a produção visual Pô, mano, gostei demais do clipe Gostei do beat, Marco Gostei da voz do Rafa Mano, comenta aqui embaixo a opinião de vocês Eu quero saber o que vocês têm a dizer É muito importante aqui no canal Então já expressa a opinião de vocês aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, você já tá ligado Já se inscreva nesse channel Já não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que me siga Primeiro link na description Minha loja de iPhones iPhones dos Estados Unidos iPhones lá De vitrine Lacrados pra vocês Só chamar no WhatsApp da loja Que eles respondem todas as dúvidas E eu tô muito forte E segundo link Meu canal de vlogs De code e de free file É, nós estamos juntos E até o próximo vídeo Tchau Quem tem, bro? Ih E aí